Você já ouviu falar do sacarato de hidróxido férrico? Hoje vou te explicar quais são as características desse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Sacarato de hidróxido férrico Para que serve o sacarato de hidróxido férrico? É indicado para o tratamento da deficiência de ferro no organismo de pacientes diagnosticados com anemia. Quais são os sintomas da anemia? A anemia é uma doença caracterizada pela deficiência dos níveis de hemoglobina no sangue, substância fundamental e responsável pelo transporte de oxigênio pelo organismo. Como resultado dessa deficiência, diversos órgãos e tecidos sofrem falta de oxigenação, causando sintomas como palidez da pele e mucosas, cansaço, falta de apetite, queda de cabelo, dor de cabeça, tontura, falta de ar e de apetite. Como o medicamento funciona? O sacarato de hidróxido férrico atua reestabelecendo o ferro na corrente sanguínea, que é indispensável para a formação de hemoglobina e de outras funções do organismo. Esse mineral é importante pois funciona como um combustível para a hemoglobina, prevenindo a anemia ferropriva, doença causada pela falta de ferro no organismo. Além disso, o ferro é fundamental para o crescimento saudável, melhora a capacidade de aprendizado em crianças, aumenta a resistência a infecções, diminui o risco de morte materna no parto e pós-parto e reduz a possibilidade do nascimento de bebês prematuros. De que forma é aplicado o medicamento? O medicamento deve ser aplicado exclusivamente em hospitais e somente por via intravenosa, de acordo com o cálculo do grau de deficiência de ferro, peso do paciente em quilogramas e reserva necessária de ferro para o organismo. Qual a diferença entre ferro e polimaltose e hidróxido férrico? Ambos os medicamentos possuem a mesma indicação, que é tratar a anemia por deficiência de ferro. O que muda entre os princípios ativos é a forma farmacêutica, pois a ferro e polimaltose pode ser encontrada em comprimidos, diferente do sacarato de hidróxido férrico, que é disponível somente em solução injetável. Pode beber durante o tratamento? Não. O ideal é que não tenha consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois a mistura dessas substâncias pode causar lesões hepáticas devido ao depósito excessivo de ferro no organismo. Tem alguma contraindicação? É contraindicado o uso em pacientes alérgicos a medicamentos à base de ferro ou qualquer componente da fórmula, além de pessoas com anemia que não seja causada pela deficiência de ferro. Além disso, é recomendado o cuidado especial na administração do medicamento em pacientes com infecções crônicas e agudas, alergia, asma, eczema e distúrbios hepáticos ou renais. Quais são os efeitos colaterais? As reações adversas mais comuns do uso do medicamento são mudanças temporárias de paladar, queda de pressão, febre e calafrios, reações no local da injeção e náusea. Agora você conhece melhor o sacarato de hidróxido férrico. Para comprar o remédio na farmácia, é necessária a apresentação de uma prescrição médica em receita branca comum. Tem mais alguma dúvida? Manda pra gente que o C.E. responde! Tchau! Tchau!